A cantar para vocês com o espírito português Obrigado à direção deste centro português O convite que fizeram a este simples português Que veio hoje aqui cantar e trouxe esta bela banda A minha para acompanhar Já repararam que eu preciso Do vosso amor para tremar sem proviso Nesta noite a subiça é um país diferente Porque tem os portugueses com filhos de tão boa gente Viver longe de um país é tão triste e afinal Mas eu quero tudo feliz lembrando de Portugal Porque quem sabe meus amigos nesta canção inventar Um dia sejam felizes e possam regressar Eu próprio vivi durante um tempo da minha vida no estrangeiro Eu vi oito anos na Alemanha E por isso o fato de falar mal em inglês, francês, espanhol Mas o mais importante é falar de português Mas quando falo gosto de dizer coisas Que façam algum sentido Quanto mais longe se está de quem e do que se ama Mais se percebe o amor que sei E por isso estar longe de Portugal é mal de uma forma Como ninguém que vai estar a estar a amar Nós todos estamos longe Amamos muito longe Recordeiros de Portugal Na sua essência musical